Dicas para calibrar bem o seu pH-metro, o medidor de pH. Ah, e não vai calibrar o seu pH-metro com um eletrodo sem eletrólito, tá? Ou então mal preenchido de eletrólito. Isso não pode ter que resolver. Aí é claro que existem aqueles eletrodos, que são chamados de corpo blindado, que pode ser plástico ou ácido inoxidável, que dentro dele o eletrólito é em forma de gel ou um eletrólito em estado sólido. Nesses casos a gente não consegue recarregar de eletrólito mesmo. Mas a maioria dos eletrodos de pH de laboratório, eles possuem um orifício bem na parte superior do eletrodo, que é ali que a gente preenche com a solução do eletrólito. Geralmente é uma solução à base de cloreto de potássio. E ele precisa ficar bem preenchido até chegar perto ali do orifício de preenchimento. Porque essa coluna de líquido do eletrólito, ela exerce uma pressão positiva para que sempre durante a medição ou calibração esteja sempre saindo um pouco de eletrólito do eletrodo para a amostra ou tampão, e não o contrário. Ah, Fernando, mas pode entrar a amostra para dentro do eletrodo de pH? Bom, pode sim, tá? Isso não deve acontecer, mas existem situações em que isso pode acontecer sim. E nesse caso então você pode perder o seu eletrodo, ou ter que fazer uma limpeza robusta para ele voltar a funcionar. E aqui a gente fala muito eletrodo de pH, mas eletrodo, sonda, sensor, tudo a mesma coisa, tá? Se você quiser saber mais sobre limpeza de eletrodo de pH, comenta aqui embaixo que eu vou ver também se preparo um vídeo só sobre isso. Se o seu becker ou recipiente de leitura que contém a amostra, se ele está com um nível de amostra, uma coluna de líquido, acima do nível de eletrólito dentro do eletrodo, aí pode sim entrar a amostra para dentro do eletrodo. Entra pouco, tá? Mais ou menos naquela vazão que eu comentei, de 10 a 1.000 microlitros por hora. E isso vai depender também do tipo de junção do seu eletrodo. E daí é a situação em que você pode perder o seu eletrodo se não for possível recuperá-lo. Por isso, sempre eletrólito cheio e orifício de preenchimento sempre aberto, tá? Orifício de preenchimento do eletrodo sempre aberto no momento de uso, calibração ou medição. Porque aí você permite que o ar possa entrar dentro do eletrodo para exercer a pressão necessária para sair ali um tiquinho de eletrólito para fora do eletrodo. Terminou de usar? Aí sim. Aí você mantém o buraquinho fechado, porque buraquinho fechado não entra... Deixa quieto. E guarda o eletrodo na solução de armazenamento, tá? Geralmente cloreto de potássio 3 molar. Nunca, nunca guarde em água destilada, água adesionizada, água purificada. Isso não deve ser feito, o eletrodo de pH não é uma célula de condutividade. E calibra então sempre seguindo o que tiver programado no seu equipamento, ou então o que a sua rotina demandar. Geralmente, na maioria dos equipamentos, é o tampão de pH 7 primeiro, depois o 4. Às vezes alguma configuração de equipamento vai pedir o tampão 9 ou tampão 10 depois. O ideal é sempre cobrir a faixa de trabalho das amostras com os pontos de calibração. Ou seja, se você trabalha com amostras, geralmente com valor de 5 a 9, o ideal é que você calibre ali então com os pontos 4, 7 e 10, de forma que você abrace todo esse conjunto de valores de pH possíveis dentro da sua rotina de trabalho. E não se esqueça de sempre lavar o eletrodo entre um tampão e outro na calibração, sempre lavar com água destilada, água adesionizada, e enxugar com papel macio, tá? O ideal é aquele lencinho de papel, né? Mas como ele é mais caro, muitos laboratórios utilizam papel higiênico mesmo, mas aí que é a questão, você não vai enxugar o eletrodo com papel, você só vai encostar o papel para que o papel sugue o excesso de água ali da limpeza, tá? É só para encostar e não é para esfregar no bulbo de medição, senão gera atrito, você pode modificar a medição. Feito! Bom, então quero aprender com você, me conta aqui embaixo o que você costuma usar, quais dicas você usa, alguma coisa que eu não falei aqui, que você costuma usar para que a calibração do seu pé agâmito saia redondinha, tá bom? Conto com você, abraço! Fala lá para os labtubers, quem que estava lá no quarto falando um monte? Será que apareceu a voz da Fefe no vídeo? Pupá! 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 Pupá!